Olá bonecas, tudo certinho? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto diferente, eu nunca falei disso aqui no canal Mas algumas meninas me pediram, porque as vezes vocês veem aqui de fundo Eu tirei hoje daqui, botei aqui na frente para ficar mais fácil de eu pegar E vocês já leram aí no título do vídeo que são os meus perfumes Eu já lutei um pouquinho para gravar porque eu não tenho uma coleção enorme de perfumes São produtos, são perfumes não tão caros, enfim Eu demorei também de gravar esse vídeo porque a pessoa aqui não sabe explicar se perfume Tipo, eu sei se perfume é doce, se ele é forte, ou se ele tem cheiro de fruta, cheiro de bala Agora esse negócio de amadeirado, notas, não sei o que, a pessoa não sabe A pessoa só sabe se é bom ou se é ruim E para mim também, né? É o meu gosto Bom, então se você quer conferir minha coleção de perfumes É só continuar assistindo e vem comigo Então eu vou começar mostrando aleatoriamente aqui Vou começar dos que estão lá frente Eu vou mostrar os dois últimos que eu comprei agora na viagem Eu comprei no Free Shop Comprei no Free Shop da volta Porque eu não queria comprar e deixar na mala Leva, daqui a pouco na volta Eles têm um cuidado enorme, né? Com a nossa mala, vai que quebra Se você já viu o vídeo de comprinhas da viagem, você já viu quais são O Daisy Ai gente, essa embalagem é a coisa mais linda Mas eu não comprei, dessa vez não foi pela embalagem Quando eu comprei o Flat Out Fabulous, aquele batom maravilhoso da MAC A menina me enviou a amostrinha Eu cheguei até a postar na fanpage Do Daisy normalzinho O original O Daisy Daisy, né? Que é esse amarelinho com as florzinhas brancas E aí eu me apaixonei por esse cheiro Gente, é um cheiro marcante Sabe aquele cheiro que vai ser seu? Quem me sentir depois vai dizer Caramba, vai ser o cheiro da fulana É um perfume que, ele é mais indicado pra ocasiões mais especiais À noite Se bem que eu não tenho muito isso não Uso a hora que me der na telha Mas ele é um perfume bem forte Bem, sabe, cheguei Marca a identidade da pessoa, sabe? Esse benditinho aqui, maravilhoso A primeira coisa que me chamou foi a embalagem mesmo Mas quando eu senti o cheiro dele Ele é uma versão, vamos dizer assim Do Daisy, tanto que tem o mesmo nome, né? Só que ele é mais fresco Ele é mais pra você usar no dia a dia, sabe? Eu acho ele maravilhoso Ele é muito bom Meu marido diz que não tem nada a ver um com o outro Mas eu acho que é muito parecido Só que bem mais suave, sabe? Não tem tanta... Não tem tanta essência, vamos dizer assim Como tem esse aqui Ele já é uma versão mais fresca Ai, gente, são os meus chodazinhos do momento Além da embalagem ser maravilhosa O cheiro é perfeito Outro perfume que eu amo É o Le Viste Belle Enfim, eu vou deixar o nome dos perfumes lá no blog Se você não entender, né? Mas é a vida é bela em alguma língua aí Esse maravilhoso aqui que eu já comprei tem um tempinho E o bicho não acaba Vocês estão vendo aí, ó E ele é 30ml Ele é perfeito Segue a mesma linha do Deise Mas ele é bem mais forte Ele é... Se você não gosta de perfume forte Que você chega num ambiente O perfume vai, sabe? Só uso assim à noite E em ocasiões, assim, especiais Não uso ele em qualquer lugar Mas ele é maravilhoso Ele é um perfume também Se você tá querendo algo marcante pra noite Pra chegar chegando E aí, na mesma linha dos fortes Tô mostrando nos fortes, aliás Eu acho que eu só tenho perfume forte Do Miss Dior Mas ele ainda não consegue ser tão forte Como o da Lancome Ele é um forte que fica entre o Deise e o da Lancome, sabe? Eu fui nele também pela embalagem, gente Eu vi assim, nossa, que maravilhoso E se eu não me engano foi a Nina Do Nina Secrets Que eu vi falando e tal Quando eu cheirei Eu fui pela embalagem, né? A primeira impressão é a embalagem Venha Quando... Maravilhoso Cheiro de mulher rica, sabe? Então eu me sinto a rica Quando eu uso ele Ele é maravilhoso Muito, muito, muito cheiroso Eu amo esse perfume Outro perfuminho que marcou, assim, a minha fase de adolescência Quando eu conheci o meu marido Eu tava usando ele Que é o Moe Vermelhinho Que foi uma febre Eu não ficava sem ele Quando eu acabava eu já encomendava E ele é maravilhoso Eu tenho esse aberto e tenho um fechado que a minha mãe me deu Então é muito amor Eu gosto muito desse perfume E o humor todo mundo conhece, né? Um perfume maravilhoso Que também marcou uma outra etapa Perfume, gente Cheiro Eu acho que é uma coisa que marca muito etapas Fases da nossa vida, né? E esse perfume aqui Pra vocês terem noção Ele nem tem mais Só que a pessoa Guarda O vidrinho Só pra enfeitar E poder guardar de recordação Eu sou muito besta Até com a embalagem A caixinha Eu guardo de todos Eu tenho de todos os perfumes aqui Eu tenho embalagem Até dele Três anos Tenho três anos esse perfume Só que Se eu não tivesse deixado com essa embalagenzinha aqui Ele ainda tinha, gente Porque ele evaporou Por causa dessa bendita coisinha que eu deixei E aí às vezes quando eu via Em cima do pratinho onde eu deixo Estava todo molhado Aí eu ficava Mas eu nunca tinha percebido Quando eu fui perceber que era O bonitinho do espirradorzinho aqui Já era tarde demais, né? Então ele evaporou todinho Então fica uma dica aí Se vocês têm O Lili Até uma menina comentou lá na fanpage Dizendo que com ela aconteceu a mesma coisa Só que ela perdeu metade Falei, sortuda Porque eu perdi tudo Você ainda viu a tempo, né? Então fica a dica, meninas Tira esse negocinho E bota o outro mesmo De espirrar, assim Porque senão Perde o perfuminho E eu, nossa Fiquei tão triste Ah, mas eu não falei Qual o eco que ele marcou Esse perfuminho marcou a fase Do meu casamento Quando eu casei Eu tava usando ele No dia do casamento Eu usei ele E até nas fotos e tal Eu tô usando ele Então me lembra muito Minha lua de mel O casamento mesmo Em si Eu não posso jogar Essa embalagem fora Porque é recordação E eu acho ela linda Maravilhosa Podia ter venda de refil, né? Pra não precisar comprar Outro Outra embalagenzinha Vamos pensar no meio ambiente Boticário E fazer refilzinho E aí comprava Jogava aqui dentro Eu já dei até o negocinho Tinha um pouquinho O dedo espirrou na minha mão Ai, que delícia Muito bom Lembro de Gramado Ai, que maravilha Se você não viu O vídeo de Gramado Onde eu fui passar Minha lua de mel Dá uma olhadinha No canal Que eu fiz vídeo Dando dicas de viagem, tá? Esse perfuminho Que eu também comprei Agora no Free Shop Tem aquela promoçãozinha De três produtos Por 30 dólares Da Vitória Secrets E eu comprei ele Já mostrei também No vídeo de comprinhas Da viagem E tipo, foi 10 dólares Do Secret Charm Que é o meu preferido Da Vitória Secrets Ele não tem nada de doce Doce, de baunilha De fruta Que a maioria Dos Vitória Secrets tem Não Ele tem um cheirinho Como que eu vou explicar Agora pra vocês Ele tem um cheirinho Fresco Mas ao mesmo tempo Ai, gente Muito gostoso Muito gostoso Ele foge de tudo Que é doce Cheiro de baunilha De fruta De, sabe? Essas coisas assim De Vitória Secrets Não Ele é um cheirinho fresquinho Ótimo pra você usar No dia a dia Suave Eu adoro Sabe? Um perfume assim Pra usar de dia Se eu tivesse que escolher um Não sei, né? Eu também amo O Daisy O Light Delight Eu acho Delight O nomezinho que vem Embaixo na caixa É Daisy Marc Jacobs E embaixo tem Delight Que é uma versão limitada E depois viria ele Até por ser mais baratinho, né? Porque dá uma dó Usar esses perfumes Caros no dia a dia Ó a pobreza bacana Eu tenho também Vou falar logo Isso aqui Já que eu tô falando De Vitória Secrets Esse Body Splash Também do Secret Charming Que é legal pra você espirrar No corpo Ele tem um cheirinho Bem suavezinho Se você não quer usar hidratante E tem o do Strawberry And Champagne Champagne Eu não curto Comprei sim por impulso Sabe? Ah, eu vou comprar e tal Mas eu não gosto Eu tenho o hidratante Dele também Que tá aqui Mas eu não curto Sabe? Tá aqui ó Os dois encalhadinhos Outros que eu comprei Depois já acabaram E eles ainda tem Então, sei lá Não curti muito Ele é um cheiro Extremamente forte Não tem nada de morango Sabe? Eu comprei pensando Que fosse aquele moranguinho Eu comprei pela internet Então não pude sentir e tal Outro perfume Que eu tenho Que já tá acabando Que nunca acaba também É esse Florata Rosinha O Florata Emotion E ele é um perfume Super fresquinho Quem gostou dele Ah, que delicinha Ah, eu tinha esquecido o cheiro Muito bom Ele é um perfume super fresquinho Pra usar de dia Mas ao mesmo tempo Que tem um fundinho Meio adocicado Muito, muito bom Esse aqui foi meu marido Que me deu Quando a gente namorava E eu ainda tenho Outinho desses dias Um da Boticário também Acho que é Secret Um que tem a embalagem dele Meio assim E tem uma telinha Que também é uma delícia Que ele já é mais adocicadinho E mais meio fortinho Sabe? É muito bom Esse aqui também tem um cheirinho Bem assim De adolescência Sabe? Não é um perfume Ó É Super fresquinho Pra você usar Me lembra assim Dias de verão Que você sai toda cheirosinha Mas com dois minutos Já tá fedorendo Porque é um calor de matar Aqui no Rio Pelo menos é assim Ai Tem cheirinho de banho De parte de dente De coisa fresca É muito cheirosinho Esse perfuminho Eu ganhei ele Quando eu comprei Um perfume Pro meu marido Aí acima de Duzentos e pouco Acima de cento e pouco Não lembro Foi quando eu comprei O Zahad Pra ele Ai Tinha direito De levar uma amostrinha Ou masculino ou feminino Ai eu escolhi essezinho E gostei muito É o Tati Só que eu também não sei Se tem pra vender Que é uma miniaturazinha Que eu ganhei Ele é amarelinho Cinco tampinhas Vermelho Roxa E ele é muito cheirosinho Pra usar no dia a dia Mas a gente tá acabando O último É essezinho aqui O Up Up Essência Ele é o número 26 Tem 50ml Esse perfuminho aqui O meu marido comprou Com um colega dele E essa empresa Eles fazem produtos Inspirados Nos produtos importados É Eles fazem perfumes Inspirados Eles fazem perfuminhos Inspirados Em perfumes importados Tem vários lá J'adore 212 Enfim Um monte Aí eu tinha uma amostrinha Do J'adore Que eu tinha comprado Alguma coisa na Sephora E tinha tido a amostrinha Ai meu cachorro Danou a latir agora E aí eu falei Vamos comprar pra ver Se é igual E até que é bem parecidinho Assim Não é igual Né minha gente Também pudera né Mas é bem parecidinho Né É bem gostosinho Só que ele tem um fundo Bem forte Uma essência assim Bem forte Coisa que o J'adore Ele é mais Mais suave Mas em questão assim Em geral É bem parecido sim E o meu cachorro Começou a latir Não quer parar Parece que ele adivinha Que eu estou gravando o vídeo Fala Eu vou atrapalhar esse vídeo Bom meus amores Então é isso Essa é minha humilde coleção De perfumes Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpas Por não saber explicar É Nota A que família O perfume pertence Enfim Mas eu acho que Do meu jeitinho Eu consegui passar pra vocês O que eu acho De cada perfume Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Joinha aí nesse vídeo Porque vocês pediram Então tem que dar joinha Aqui que eu estou gravando Pra vocês E se inscreve no canal Pra ficar por dentro De todas as outras novidades E é isso Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau